Extensão em um minuto, as dicas dos cursos de extensão da área de ciências sociais da UCS. E aí pessoal, eu sou o Pedro Coray e tá começando Extensão em um minuto. A partir de agora, tu fica por dentro de todas as informações sobre os cursos de extensão oferecidos pela área do conhecimento de ciências sociais da UCS. Extensão em um minuto. A sugestão de hoje é para aqueles que querem aprimorar os conhecimentos sobre a metodologia de ensino da língua portuguesa, além de valer horas complementares. Então, fiquem ligados na nossa sugestão. O curso de extensão, os gêneros de texto e o ensino, é ministrado pelo doutor em línguas modernas, Normélio Zanotto, que aborda o público-alvo do extensão. Aos professores interessa bastante este tipo de curso. Por quê? Porque os alunos, nossos alunos do ensino básico, estudam muitos anos a língua portuguesa e, ao final, eles dizem que não sabem português e não sabem mesmo. E não gostam. Por que será? Se tu ficou curioso para saber a resposta dessa pergunta, faz a inscrição até o dia 5 de dezembro. O curso ocorre no dia 8 de dezembro. E as aulas vão ser no Bloco F. Se tu ficou interessado e quer saber mais informações ou preencher o formulário de inscrições, acesse ux.br barra site barra extensão. E se tu quiser saber mais sobre os cursos de extensão, ouça os podcasts do Extensão em um Minuto em freespeech.com.br barra rádio. Daqui a pouco tem mais! Extensão em um Minuto. As dicas dos cursos de extensão da área de Ciências Sociais da Ux. Extensão em um Minuto.